Roberto ajeitou no braço, o juiz deixou seguir. Antônio Carlos. Um, o toque pra Rivaldo. Bonito pra Roberto. Parece que tá fim de jogo e vai jogar bem longe a seleção brasileira. Alex se manda pelo meio. Lançamento é pra ele. Caprichou Alex. Chegou a cobertura de Samuel pra fazer o corte e meter pela linha de fundo. Começo tá bom. Aí o menino Alex, olha o toque do Rivaldo. E depois do Roberto Carlos saiu. O lançamento pro Alex. Quem vai pra cobrança do escanteio? Ronaldinho Gaúcho. Antônio Carlos na área, Roque Júnior também. Caprichou o Ronaldinho. Briga o Brasil pela sobra. Zé Roberto, Antônio Carlos. Bom lançamento, olha a chance. O toque. Gol. É do Brasil. Brasil. Alex, número 9. Sou mais você, Alex, do time brasileiro. Alex, número 9. É os 5 minutos do primeiro tempo. Antônio Carlos meteu bonito. Alex subiu de cabeça. Tirou do Bonano. Vibrou. Saiu pro abraço. Bota a frente o Brasil logo no princípio. 1x0 o Brasil. Alex de cabeça. É hoje. Vamos nessa Rivaldo. Pra cima deles. Abriu o Ronaldinho. Roberto pediu. É sua, Ronaldinho. Evalilson vai passar. Ainda o Ronaldinho tentou bater pro gol. A bola foi pela linha de fundo, é o escanteio. Era tudo que você queria, Falcão, pra ganhar a galera. Mais do que eu queria, né? Porque eu queria pegar a marcação. Consegue um gol aos 4 minutos e 50. Dá tranquilidade. Levando o torcedor. E o Brasil agora tem que ter tranquilidade pra tentar fazer o segundo. Tem pela frente o excelente time que a Argentina tem que tomar sempre cuidado, mas não pode perder a concentração. Aí você vê o Sansini marcando, marcando o Emerson. Vem cobrança, vem bola na área. Bola caprichada, bateu fechada. Bonão! Saiu o Bet de novo pela linha de fundo. 1 a 0 para o Brasil, gol de Alex. Menino Alex. Esperança de craque e esperança de ídolo no futebol brasileiro. Ele na cobrança de novo. Vem bola na área, subiu o Bonano. A bola passou do braço do Bonano, pegou na cabeça do Bonano, mas já marcava a falta do Gustavo Mendes. 1 para o Brasil, 0 para a Argentina. Foi falta, isso aí é nó. Foi, o Revaldo pulou no goleiro, falta bem marcada lá dentro do gol, não é aí não. Não tem que dizer aquele negócio que dentro da pequena área o goleiro não pode ser tocado, isso não existe, né? Não, pode ser tocado, mas não pode ser empurrado. Ele foi empurrado nesse lance. Aí o Bonano vai para a cobrança 1 a 0, o Brasil, gol de Alex. E a galera agita, pula, faz tremer o Morumi. Noite fria, jogo quente. No meio, Vampeta briga pela bola. Aí buscaram a marcação. Alex fica apenas olhando. Simeone. Faz abertura, Roberto Carlos já vem, já chega atropelando o Ortega.